Nós trouxemos aqui falando sobre a primeira grande atualização de Baldur's Gate 3 que foi o patch número 1, que trouxe várias correções para o jogo e o patch número 2 já estava meio que endereçado e avisado por parte da Laren Studios Entretanto, a empresa de Baldur's Gate 3 fez um post, uma atualização na comunidade comentando diversas coisas que serão adicionadas no jogo tanto no patch 2 quanto nos patches futuros que nós veremos aí alguns planos de atualização para eles o que é muito bacana, cara Então nós vamos falar sobre isso aqui algumas atualizações de Baldur's Gate aí que vão chegar vão chegar no próximo patch, algumas que vão chegando nos próximos patches e que são bem legais pelo menos tem uma coisa aqui, cara, que finalmente vai estar que eu acho que deveria já estar no jogo e que até agora nem fizeram mod para isso eu estava até procurando, não conseguia achar vamos falar disso aqui Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de clicar aqui embaixo para você participar para concorrer ao Play 5 ou ao Nintendo Switch Lite, são esses dois prêmios, beleza? você sai lá porque está bem bacana para você participar deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos nessa Então, né? A galera começou a discutir muito recentemente inclusive se vocês quiserem, eu vou até fazer um vídeo depois sobre isso em relação aos conteúdos cortados de Baldur's Gate a galera acessando os arquivos e tal descobriram que havia muita coisa que poderia estar no jogo final e que não estava tipo, a parte alta da cidade parece que seria outra parte da cidade que a gente teria acesso então isso concluiria algumas quests que ficaram meio que incompletas no jogo final vários personagens, como eles iriam ser inseridos como seriam a história deles muitas interações que foram cortadas do jogo cortadas, né? vou falando entre aspas porque vocês vão entender o que a Larian explicou e tudo isso, né? meio que fez um... a galera estava comentando muito sobre e aí a Larian ela chegou na comunidade ali e resolveu conversar um pouco sobre isso, né? primeiramente, ela falou sobre o patch 2 que o patch 2 vai ser um patch focado também em melhorias de desempenho enquanto o patch 1 já melhorava o desempenho de algumas coisas o patch 2 vai ser focado nisso principalmente na cidade de Baldur's Gate onde, né? por a gente ter muita NPC muita coisa acontecendo ali a galera está reportando bastante problemas de FPS bastante probleminhas de bugs no Ato 3, enfim que ainda persistem no jogo embora eles tenham consertado muito então o foco deles no patch 2 é basicamente isso, né? trazer melhorias de desempenho para o jogo blá 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 tá? e, óbvio, que correções de bugs só que, né? uma das coisas que eles comentaram sobre os conteúdos cortados por exemplo foi o final da Carlack eu não vou entrar muito em spoilers caso você ainda vai jogar ou você não jogou mas a Carlack é uma personagem do jogo e que independente inclusive ela foi uma personagem que ficou fixa na minha parte eu conversava com ela direto independente do que você faça para ajudar ela o final dela é meme é triste e é meio que inconclusivo né? e o prólogo de Baldur's Gate é meio que inconclusivo as coisas meio que acontecem meio rápido e tal e tinha muita coisa que apareceria no prólogo e que foi considerada cortada do jogo né? e eles falaram né? que em relação a isso sim eles acharam que o prólogo ficaria muito longo e por isso que eles decidiram cortar vários pedacinhos mas que eles viram que pra eles ali realmente né? a galera não gostou tanto e que eles vão melhorar a segunda parte do epílogo ali né? então o que que eles vão fazer? eles falaram que vão expandir tá? os primeiros resultados já vão vir no patch 2 que é o próximo patch tá? um novo final pra Carlack tá? e aí vai dar o final que ela merece do que aquele final xoxo e triste né? então nós vamos ter aí um final adicionado tá? na Carlack a partir do patch 2 então já temos um conteúdo aí sendo adicionado em Baldur's Gate tá? e que a gente vai poder aproveitar e poder ver ali no 2 né? se você deixa o save direitinho volta antes do final e vê o final né? eles falaram também que muitas coisas dois conteúdos cortados por isso que eu falei que algumas coisas cortadas entre aspas foram assim não foram cortadas de fato se na verdade tem alguns bugs como por exemplo a Mintara que ela não tava tendo não tava respondendo algumas coisas direito ela tava muito rasa a personagem e era porque tinha alguns eventos que não estavam sendo ativados então tem muita conversa muita coisa que não estava sendo ativado não estava aparecendo por causa de bugs na verdade que o jogo não estava ativando e não porque decidiram cortar então a gente vai ver alguns conteúdos algumas interações até alguns diálogos provavelmente que né? vão aparecer agora né? depois que eles começarem a corrigir isso daí o mais rápido possível então né? a gente vai ter mais conteúdos que sem querer foram cortados de acordo com eles né? além de um final do jogo vindo no patch 2 mas calma que tem uma coisa mais bacana aqui bem a primeira coisa bacana aqui é que eles vão lançar em breve né? algo que a galera reclamou muito eu já comentei sobre isso aqui também que né? era o fato de você não conseguir remover amigos da party quando você por algum motivo deixava aberto ali e entrava uma pessoa na sua história ali a pessoa sair o personagem dela ficava pra sempre ali a não ser que você voltasse o save antes da pessoa entrar então as vezes a galera não se ligava nisso entrava uma pessoa a pessoa jogava horas horas e horas quando via putz não dá pra remover esse cabra aqui na minha party e aí meu filho você vai jogar com ele até o final porque você não vai querer perder horas e horas de save pra tirar um cara da sua party infelizmente né? você ficaria com um membro ali criado do jogo fora e você ficaria com um NPC aleatório ali né? na sua party claro que você poderia equipar criar build pra ele mas não é a mesma coisa geralmente você quer andar com os NPCs ali que o jogo te dá pelo menos na sua primeira gameplay e aí né eles falaram que estão trabalhando nisso aqui pra poder você conseguir remover eles esperam lançar isso em breve né? e você vai poder se livrar dos membros mas uma coisa muito bacana aqui que pra mim foi a melhor que eles falaram aqui também estamos trabalhando na capacidade de mudar a aparência de seus personagens depois de você iniciar a campanha embora ainda não tenhamos uma data de lançamento pra isso haverá mais e você poderá esperar que venhamos com suporte a mod em algum momento também então duas excelentes notícias aqui primeiro é que a gente vai poder alterar a aparência dos personagens em Baldur's Gate 3 isso é algo cara que eu sinto muita falta eu até procurei mods pra ver se eu achava eu não achei até agora eu acho que ainda não criaram isso ou se criaram porque eu já tô uns 3 dias sem entrar no Baldur's por causa do Armour de Core então não sei se nesse meio tempo criaram porque eu fiquei procurando eu não achei e inclusive no texto ali depois eles atualizaram e mudaram ficava escrito você quer mudar a sua aparência e classe e quando você clicava você só podia mudar a sua classe e não a aparência inclusive eu achei que isso era um bug que isso viria depois mas não eles ainda vão implementar e isso é muito legal porque eu joguei minha campanha inteira doido pra alterar a aparência do meu personagem as vezes eu enjoo as vezes quero mudar o cabelo ou que pudesse sei lá adicionar um barbeiro na cidade de Baldur's Gate que você possa pelo menos mudar o cabelo do personagem não precisa mudar a raça nem nada mudar o cabelo e eu senti muita falta dessa feature e ainda bem que tá vindo e também o suporte a mod já tem mod de Baldur's Gate mas o suporte a mod que eles falam é o mod do Steam Workshop que é muito mais prático o Divinity tem isso por exemplo você clica e instala o mod o mod já vai direitinho você não precisa baixar ou baixar um programa pra instalar como é agora se tem um esqueci o nome do programa Vortex eu acho que você instala ou você jogar as paradas na pasta lá do Baldur's que é bem complicado principalmente pra quem não manja a gente instala nada de mods então são duas notícias muito boas aí né e que a gente vai ver com certeza Baldur's Gate sempre trazendo mais atualizações e vindo alguns conteúdos algumas coisinhas novas tá isso é bom até pra o jogo já tem um fator replay gigante isso aqui aumenta mais ainda você vai querer voltar e jogar mais mas isso aqui é bem animador pra mim tá principalmente pra falar se você puder mudar a aparência dos personagens principalmente pelo fato ali de agora de ter suporte a mods e de corrigir esse bugzão né e a gente vai ver novas interações novos finais em Baldur's Gate 3 né que vão ser implementados que já estão ali que meio que vão ser implementados agora tá eu tô ansioso pra ver como que seria esses finais aí inclusive depois a gente vai fazer um vídeo sobre os conteúdos cortados que tem muita coisa que era bacana e que não tá no jogo cara eu fiquei bem triste eu confesso então é isso espero que você tenha gostado desse vídeo um beijo um abraço um beijo no popô até a próxima e tchau e tchau